Olá, então vamos dar continuação a parte 2 do vídeo do ursinho. Bom, agora a gente vai contornar a boca. Eu estou usando o cinza lunar. Você poderia estar usando essa cor de fundo que a gente usou, que foi o cenoura, poderia estar usando o azul hortência. Lembrando, pouca tinta no pincel para o seu contorno não ficar carregado. Tinta no pincel para o seu contorno não ficar carregado. Vou fazer o detalhe da mexica. Deixa eu passar pegando. Tinta no pincel para o seu contorno não ficar carregado. Tinta no pincel para o seu contorno não ficar carregado. Tentando que você pode contornar o seu desenho ou não, como eu sempre digo, é você que decide como você quer o seu desenho. Não existe uma regra. Você tem que contornar, você não tem que contornar. Cada artesã vai achar a maneira em qual vai se adaptar melhor. Tinta no pincel para o seu contorno não ficar carregado. Tinta no pincel para o seu contorno. Tinta no pincel para o seu contorno não ficar carregado. Tinta no pincel para o seu contorno não ficar carregado. Tinta no pincel para o seu contorno não ficar carregado. chocolate. Você poderia estar usando o marrom, o marrom café. Aqui você pode estar fazendo um contorninho liso. Pode estar fazendo assim como estou fazendo, é a gosto também. Lembrando sempre, pouca tinta no pincel. Tinta no pincel. Tinta no pincel. Lembrando, se você tem pouca experiência, faça o contorno antes para você não perder o seu risco. Tinta no pincel. 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 Se tiver alguma sugestão de desenho também. Espero que vocês estejam gostando. Agora, com sépia. Eu vou preencher o narizinho dele. Se você quiser, novamente, você pode estar usando a cor preta. Pode ser o preto, o terra queimado, o rústico. Agora, com a parte de trás do pincel. Agora, a gente espera secar. Enquanto a que seca, a gente vai para o contorno do trenzinho. Agora, com o jatobá. Se não quiser contornar com o jatobá, pode contornar com... O siena natural. Se não quiser contornar com o jatobá. Tchau. Se é fácil, conveni com o jatobá. Emx Source Lanères. E aí? Agora. A gente vai fazer o contorno da rodinha. A gente vai fazer isso. Agora com o branco. A gente vai fazer isso. O ideal é que você espere desenho secar para fazer isso que eu estou fazendo. A gente vai fazer isso. A gente vai fazer só uma frescurinha. A gente vai fazer isso. Agora a gente pega o verde oliva. Pouca tinta no pincel. E aí a gente faz a grama. E aí a gente vai fazer isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou deixa o joinha. Se você é novo. Se inscreva. E ativa o sininho. Agora eu vou mostrar para vocês como ficou. Lembrando. Espera um pouquinho. Um pouquinho. De uns 10 a 15 minutos. Tira a fralda daqui. E coloca ela para secar. Não deixa ela secar em cima da tabula. Ok? E assim ficou mais um trabalhinho. Simples. Delicado. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.